Alô galera, aqui quem fala é o cantor Adilson Ribeiro, eu estou ligado no momento brega com meu amigo Batista de Moraes. O desprezo que você me deu, até hoje está doendo Coração no meu peito chora, por você está sofrendo Se você voltar pra mim, minha vida vai mudar Mas se você me esqueceu, o meu mundo pode acabar Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Adilson Ribeiro O desprezo que você me deu, até hoje está doendo Coração no meu peito chora, por você está sofrendo Se você voltar pra mim, minha vida vai mudar Mas se você me esqueceu, o meu mundo pode acabar Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a minha vida vai mudar Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a sua ausência me maltrata Desprezo dói, desprezo mata Eu estou morrendo, a minha vida vai mudar Por essa menina tão linda Menina da janela, menina da janela Toda noite eu sonho com ela Eu estou morrendo, quero ser o seu namorado Menina da janela, menina da janela Toda noite eu sonho com ela Quero ser o seu namorado Adilson Ribeiro Quando eu passo naquela rua Que ela fica me olhando Com um sorriso encantador Que me deixa sonhando Deu seu amor pra mim Sente o sabor dos seus beijos Estou morrendo, estou morrendo Estou morrendo de desejo Por essa menina tão linda Menina da janela, menina da janela Toda noite eu sonho com ela Quero ser o seu namorado Menina da janela, menina da janela Toda noite eu sonho com ela Quero ser o seu namorado Música 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 Essa mulher mal amada Merece um grande amor E não ser maltratada É a mãe dos seus filhos E suporta os seus vícios Ele tem amor E você judia dela Devia respeitar Para ser respeitado Pois ela ama você E está do seu lado Homem que é homem Homem que é homem Não bate Não bate na sua mulher Dá carinho e amor E toda noite na cama lhe quer Homem que é homem Não bate Não bate na sua mulher Dá carinho e amor E toda noite na cama lhe quer Ative o som e bem Essa mulher mal amada Merece um grande amor E não ser maltratada É a mãe dos seus filhos É a mãe dos seus filhos E suporta os seus vícios Ele tem amor E você judia dela Ela devia respeitar Ela devia respeitar Para ser respeitado A mãe dos seus filhos Pois ela ama você E está do seu lado Algo que é homem Que é homem que é homem Não bate Não bate na sua mulher Dá carinho e amor E toda noite na cama lhe quer Homem que é homem não bate, não bate na sua mulher Dá carinho e amor e toda noite na cama lhe quer Eu fui no Chapuri, lá eu conheci uma moça tão linda Ela de mim gostou, se apaixonou e eu bem mais ainda Eu nunca pensei, senti um amor assim Agora eu estou aqui, neste único Slapru Chapuri Lá pro Chapuri, eu vou lá pro Chapuri Eu não vou ficar aqui, sem a mulher que eu amo Lá pro Chapuri, eu vou lá pro Chapuri Eu não vou ficar aqui, eu vou me embora lá pro Chapuri Adilson Ribeiro Eu fui no Chapuri, lá eu conheci uma moça tão linda Ela de mim gostou, se apaixonou e eu bem mais ainda Eu nunca pensei, senti um amor assim Agora eu estou aqui, neste único Slapru Chapuri Lá pro Chapuri, eu vou lá pro Chapuri Eu não vou ficar aqui, sem a mulher que eu amo Lá pro Chapuri, eu vou lá pro Chapuri Eu não vou ficar aqui, eu vou me embora lá pro Chapuri Adilson Ribeiro Tchau, tchau, tchau Eu não vou ficar aqui, sem a mulher Lá pro China Eu não vou ficar aqui, sem a mulher Arminabel Eu tenho três amores nesta minha vida Um é tão difícil a quem tanto imploro O outro amor é quase impossível Só me faz sofrer Por quem eu tanto choro E aquele amor que é mais simples, mais resolvido Que aceita a qualquer hora De qualquer jeito quer ficar comigo Meu primeiro amor que eu tenho é casada Diz que tudo isso me deixa assustada Mas não se separa pra casar comigo O segundo amor é comprometido e resolvido na vida Diz que o nosso caso não tem saída E que nada pode mudar Só me resta aceitar aquele amor simples Que me quer, me adora, me aceita Que seu sonho é me fazer feliz A Dilson Ribeiro Tenho três amores nesta minha vida Um é tão difícil a quem tanto imploro O outro amor é quase impossível Só me faz sofrer Por quem eu tanto chorar E aquele amor que é mais simples, mais resolvido E aceita a qualquer hora De qualquer jeito quer ficar comigo Meu primeiro amor que eu tenho é casada Diz que tudo isso me deixa assustada Mas não se separa pra casar comigo O segundo amor é comprometido e resolvido na vida Diz que o nosso caso não tem saída E que nada pode mudar Só me resta aceitar aquele amor simples Quem me quer, me adora, me aceita Que seu sonho é me fazer feliz Que seu sonho é me fazer feliz Por causa do amor Por causa da paixão Ninguém está isento De uma traição Meu amigo, se você Descobriu que foi traído Deixa a tristeza pra lá Venha logo aqui pro bar Venha beber comigo Olha se chifre não mata Não mata ninguém Olha se chifre matasse Tu tava morto também A Dilson Ribeiro A Dilson Ribeiro Por causa do amor Por causa da paixão Ninguém está isento De uma traição De uma traição De uma traição Sem você Descobriu que foi traído Descobriu que foi traído Chifre não mata Não mata ninguém Olha se chifre matasse Tu tava morto também Música 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 Hoje ela me esqueceu Mas a gente viveu Mas a gente viveu Um amor tão bonito Música Ela ficou muito rica Fez muito sucesso E não lembra de mim Música Eu continuo amando Confesso chorando Sem ter seu amor Foi um cruel destino Foi um cruel destino Que fez isso comigo E nos separou Foi um cruel destino Que fez isso comigo E nos separou Dinheiro maldito Dinheiro maldito Acabou um amor Acabou um amor Que era tão bonito Dinheiro maldito Dinheiro maldito Dinheiro maldito Acabou um amor Que era tão bonito Música Ah, tinha um sonrimento Música Hoje ela me esqueceu Mas a gente viveu Um amor tão bonito Ela ficou muito rica Fez muito sucesso E não lembra de mim Música Eu continuo amando Confesso chorando Sem ter seu amor Música Foi um cruel destino Foi um cruel destino Que fez isso comigo E nos separou Foi um cruel destino Que fez isso comigo E nos separou Música Dinheiro maldito Dinheiro maldito Dinheiro maldito Acabou um amor Que era tão bonito Dinheiro maldito Dinheiro maldito Dinheiro maldito Acabou um amor Que era tão bonito Dinheiro maldito Aqui ela deixa Dinheiro maldito Dinheiro maldito Então amina Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Ela é casada, mas é descarada Com todo homem sonha Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Ela é casada, mas é descarada Com todo homem sonha Pelo pena do marido dela O coitado é trabalhador Sua casa não falta nada Não merece no peito essa dor Um dia que ele descobri Que a sua mulher tem outro na rua Uma tragédia pode se dar Enquanto ele trabalha Ela vai se encontrar O gigolô que só quer dinheiro Enquanto seu marido se mata de trabalhar Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Ela é casada, mas é descarada Com todo homem sonha Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Ela é casada, mas é descarada Ela é casada, mas é descarada Com todo homem sonha A Dilson Ribeiro A Dilson Ribeiro É descarada, mas é descarada Um dia que ele descobri Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Ela é casada, mas é descarada Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Mulher sem vergonha Aquele olhar tão bonito que ela tem Me deixou apaixonado, embriagado também Música Tô no dilema na vida com essa mulher Pois ela não é só minha É de quem quiser Mulher de cabaré Mulher de cabaré Ela não é de ninguém Ela é de quem quiser Mulher de cabaré Mulher de cabaré Ela não é de ninguém Ela é de quem quiser Quero convidar o meu amigo Canidia O animal do brega É nóis, a Dilson Ribeiro Aquele olhar tão bonito que ela tem Me deixou apaixonado, embriagado também Estou no dilema na vida com essa mulher Estou no dilema na vida com essa mulher Pois ela não é só minha É de quem quiser Mulher de cabaré Mulher de cabaré Ela não é de ninguém Ela é de quem quiser Ela é de quem quiser Mulher de cabaré Mulher de cabaré Ela não é de ninguém Ela é de quem quiser Qual é a Dilson Ribeiro Mulher de cabaré Mulher de cabaré Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Ela é de quem quiser Ela é de quem quiser Mulher de cabaré Mulher de cabaré Ela não é de ninguém Ela é de quem quiser Valeu Canidia! Eu fui lá no garimpo Tu chega tudo no Maranhão Olhar que eu conheci A Renata Minha paixão Eu gostei muito dela Ela me disse Que gostou de mim Mas eu tive que ir embora E nunca mais Dela esqueci Oh Renata Oh Renata Você é tudo que eu quero Eu estou apaixonado Por você Eu sou sincero Eu vou pedir A os seus pais Sua mão em casamento Oh Renata Eu te amo Vem acabar meu sofrimento Adilson Ribeiro Eu fui lá no garimpo Tu chega tudo no Maranhão Foi lá no garimpo Foi lá que eu conheci A Renata Minha paixão Eu gostei muito dela Ela me disse Que gostou de mim Mas eu tive que ir embora E nunca mais Dela esqueci Oh Renata Oh Renata Você é tudo que eu quero Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Por você Eu sou sincero Eu vou pedir A os seus pais A os seus pais Sua mão em casamento Oh Renata Eu te amo Vem acabar meu sofrimento Oh Renata Eu te amo Eu te amo Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Que hoje eu quero beber Arroteado de mulher Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Que hoje eu quero beber Dança, curte com as mulheres Hoje eu não vou sair daqui, vou me divertir Hoje o bicho vai pegar Hoje eu quero beber Eu vou botar pra derreter Sozinho eu não vou ficar Foi aquele amor bandido Que fez isso comigo Ela não me deu valor Hoje eu posso até chorar Mas eu vou me embriagar Hoje eu vou fazer amor Hoje eu posso até chorar Mas eu vou me embriagar Hoje eu vou fazer amor Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Que hoje eu quero beber Arroteado de mulher Pega fogo cabaré 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 Que hoje eu quero beber Arroteado de mulher Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Hoje o bicho vai pegar Hoje eu quero beber Eu vou botar pra derreter Sozinho eu não vou ficar Foi aquele amor bandido Que fez isso comigo Ela não me deu valor Hoje eu posso até chorar Mas eu vou me embriagar Hoje eu vou fazer amor Hoje eu posso até chorar Mas eu vou me embriagar Hoje eu vou fazer amor Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Que hoje eu quero beber Arrudeado de mulher Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Que hoje eu quero beber Curtir dançar com as mulheres Pega fogo cabaré Pega fogo cabaré Domingo tem matinei do brega Na horizonte FM eu vou ligar Liga o rádio Liga o rádio eu quero escutar Um brega gostoso pra gente dançar Arrude o rádio eu quero beber A lenda da paixão Marília top e a musa do brega Eu vou telefonar Eu vou telefonar Eu vou telefonar Pois quero escutar O brega tocar No programa matinei do brega No matinei do brega No matinei do brega No matinei do brega Eu vou ouvir o meu ídolo cantar No matinei do brega 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 Eu vou ouvir o meu ídolo cantar Adilson Ribeiro No matinei do brega Domingo tem matinei do brega No matinei do brega Na horizonte FM eu vou ligar Liga o rádio eu quero escutar Um brega gostoso pra gente dançar Marília top e a musa do brega Marília top e a musa do brega Eu vou telefonar Eu vou telefonar Pois quero escutar O brega tocar No programa matinei do brega No matinei do brega No matinei do brega No matinei do brega Eu vou ouvir o meu ídolo cantar No martineto prega No martineto prega No martineto prega Eu vou ouvir o meu ídolo cantar Adilson Ribeiro 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 Adilson Ribeiro